Se pensa que é chegar, ver e vencer Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Quando eu sofri, quase morri, você sorriu Tanta maldade, na verdade, me periu Já me enrolei na sua linha igual peão Hoje é você quem vai rodar na minha mão Então vou ver, por fim Você chorar por mim Foi um crime sem perdão Magoar meu coração Então vou ver, vou ver por fim Você chorar por mim Foi um crime sem perdão Magoar meu coração Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Pode parar Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Quando eu sofri, quase morri, você sorriu Tanta maldade, na verdade, me periu Tanta maldade, na verdade, me periu Tanta maldade, na verdade, me periu Já me enrolei na sua linha igual peão Hoje é você quem vai rodar na sua linha igual peão Então vou ver, por fim Então vou ver, por fim Você chorar por mim Foi um crime sem perdão Magoar meu coração Então vou ver, vou ver por fim Você chorar por mim Foi um crime sem perdão Magoar meu coração Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Quando eu sofri, quase morri, você sorriu Tanta maldade, na verdade, me periu Já me enrolei na sua linha igual peão Hoje é você quem vai rodar na minha mão Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Se pensa que é chegar, ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Pode parar, já não quero ver e vencer Não faz mal, já tenho em meu coração Uma cicatriz feita pela dona ilusão Viverei, viverei Viver, eternamente eu te buscar a mão Mas eu sei que muitas pedras eu encontrei Não faz mal, já tenho em meu coração Uma cicatriz feita pela dona ilusão A força desse amor não se desfaz Criou-se dentro em mim, se fez raiz A marca que ficou em meu peito é que me traz A ânsia de um dia ser feliz Eu sou tal qual o rio procurando o mar Eu sou como uma brisa embalando a flor Eu sou tudo isso e nada soa sem o teu amor Eu sou tudo isso e nada soa sem o teu amor Viver, eternamente eu te buscar a mão Mas eu sei que muitas pedras eu encontrei Não faz mal, já tenho em meu coração Uma cicatriz feita pela dona ilusão A força desse amor não se desfaz A força desse amor não se desfaz Criou-se dentro em mim, se fez raiz A marca que ficou em meu peito é que me traz A ânsia de um dia ser feliz Eu sou tal qual o rio procurando o mar Eu sou como uma brisa embalando a flor Eu sou tudo isso e nada soa sem o teu amor Eu sou tudo isso e nada soa sem o teu amor Viver, eternamente eu te buscar a mão Mas eu sei que muitas pedras eu encontrei Não faz mal, já tenho em meu coração Uma cicatriz feita pela dona ilusão Me sinto igual uma folha caída Sou o adeus de quem parte Pra quem a vida é pintura sem arte A flor esperança se acabou O amor vento levou outra flor Nasceu é a saudade Me invade Tirando a liberdade Meu peito Arde igual verão Mas se é pra chorar Choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Mas se é pra chorar Choro cantando Pra ninguém me ver sofrendo E dizer que estou pagando Não, não basta ter inspiração Não basta fazer uma linda canção Pra cantar samba se precisa muito mais Samba é lamento É sofrimento É fuga dos meus az Por isso agradeço A saudade em meu peito Que vem acalentando O meu sonho desfeito Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pertalai, sementes de paixão Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pertalai, sementes de paixão Não, não basta ter inspiração Não basta fazer uma linda canção Pra cantar samba se precisa muito mais Samba é lamento Samba é lamento É sofrimento É fuga dos meus az Pertalai, sementes de paixão Por isso agradeço A saudade em meu peito Que vem acalentando O meu sonho desfeito Jardim do passado Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pertalai, sementes de paixão Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pertalai, sementes de paixão Jardim do passado Jardim do passado Flores mortas pelo chão Pertalai, sementes de paixão Pertalai, sementes de paixão Pertalai, sementes de paixão Pertalai, sementes de paixão Com carinhos pra me convencer De que vale essa vida a dois Se entre nós Não existe mais prazer Não quero mais Te fazer sofrer Insistir no mal Pra viver aos sós Se o amor foi demais Pra nós De que vale iludir O meu peito Se amarcas no leito Da decepção Não pretendo ficar Remoendo Com a vida morrendo no coração Não adianta Você chegar de beijinhos Com carinhos Com carinhos pra me convencer De que vale Essa vida a dois Se entre nós Não existe mais prazer Não quero mais Te fazer sofrer Insistir no mal Insistir no mal Pra viver aos sós Se o amor Se o amor foi demais Se o amor foi demais Pra nós Sistir no mal Hebristen no mal Se o amor foi demais Errus Por vita Se o amor foi demais Coração A longa espera parece que vai findar Ai quem me dera viver pra poder cantar A primavera bonita que vai se anunciar Quando a tristeza acabar e a esperança voltar Eu me comovo e me alegro só de pensar Que a voz do povo não vai nunca mais calar E o sangue novo é que vai dessa vez organizar A festa do meu lugar Todas as ruas vão se iluminar Todas as praças vão se embandeirar Todas as casas vão se abrir pra festejar O fim dos as Foi tristeza demais Todas as armas vão silenciar Todos os ódios vão se amenizar Todos os homens finalmente vão poder viver em paz A longa espera parece que vai findar Ai quem me dera viver pra poder cantar A primavera bonita que vai se anunciar Quando a tristeza acabar e a esperança voltar Eu me comovo e me alegro só de pensar Eu também E a voz do povo não vai nunca mais calar Nem há de nunca mais E o sangue novo é que vai dessa vez organizar A festa do meu lugar Todas as ruas vão se iluminar Todas as praças vão se embandeirar Todas as casas vão se abrir pra festejar O fim dos as Foi tristeza demais Foi tristeza demais Todas as armas vão silenciar Todos os ódios vão se amenizar Todos os homens finalmente vão poder viver em paz Todas as ruas vão se iluminar Todos os homens finalmente vão poder viver em paz Todas as ruas vão se embandeirar Todas as ruas vão se abri Pra festejar O fim dos as Foi tristeza demais Todas as ruas vão se iluminar Todos os ódios vão se amenizar Todos os homens finalmente vão poder viver em paz Viver em paz Todas as ruas vão se iluminar Todas as casas vão se manter Olha eu aí, levantando a minha bandeira Levantando poeira Eu sou a gafieira, nem a brasileira Olha eu aí, levantando a minha bandeira E levantando poeira Eu sou a gafieira Vejam só o meu gingado, meu balanceado, meu modo de dançar Eu sou arte, eu sou povo, estou aí de novo Voltei para mostrar minha ginga, minha dança Para nossas crianças aprenderem Pra que no futuro, no sorriso puro, me ajudem a viver Com essa fogo, perigo, eu não devo de morrer Mas se acontecer, a juventude toma uma atitude pra me defender Com essa fogo, perigo, eu não devo de morrer Mas se acontecer, a juventude toma uma atitude pra me defender Olha eu aí, levantando a minha bandeira E levantando poeira Eu sou a gafieira Venha brasileira Olha eu aí, levantando a minha bandeira E levantando poeira Eu sou a gafieira Vejam só o meu gingado, meu balanceado, meu modo de dançar Eu sou a gafieira Eu sou arte, eu sou povo, estou aí de novo Voltei para mostrar minha ginga, minha dança Para nossas crianças aprenderem Pra que no futuro, no sorriso puro, me ajudem a viver Com esse socorro, perigo, eu não devo de morrer Mas se acontecer, a juventude toma uma atitude pra me defender Com esse socorro, perigo, eu não devo de morrer Mas se acontecer, a juventude toma uma atitude pra me defender Já curei o mal que em meu peito havia Agora vivo bem feliz Encontrei com alegria O que fiz para acabar com a minha dor Foi somente abrir meu coração E deixar entrar um novo amor, um novo amor Foi somente abrir meu coração E deixar entrar um novo amor Um novo amor que não vai me dar mais tristeza Pois também me ama, eu tenho certeza Vivia sozinha na diversidade E hoje estou curada, vou cantar pela cidade Vivia sozinha na diversidade Hoje vou cantar pela cidade Olha que eu já curei Já curei o mal que em meu peito havia Agora vivo bem feliz Agora vivo bem feliz Encontrei com alegria O que fiz para acabar com a minha dor Foi somente abrir meu coração Pois somente abrir meu coração E deixar entrar um novo amor, um novo amor Que não vai me dar mais triste Que não vai me dar mais tristeza Pois também me ama, eu tenho certeza Vivia sozinha na diversidade Vivia sozinha na diversidade E hoje vou cantar pela cidade Olha que eu já curei Já curei o mal que em meu peito havia Agora vivo bem feliz Agora vivo bem feliz E encontrei com alegria O que fiz para acabar com a minha dor Pois somente abrir meu coração E deixar entrar um novo amor, um novo amor Pois somente abrir meu coração E deixar entrar um novo amor Vai passar Esse meu mal estar Esse nó na garganta Deixe estar O próprio tempo dirá Água demais Mata a planta Vai passar Vai passar Vai passar Esse meu mal estar Esse nó na garganta Deixe estar O próprio tempo dirá Água demais Mata a planta Tudo que é muito É demais Peço Me perdoe a redundância Entre linhas só quero lembrar A terra fértil Um dia se cansa É uma questão de esperar Relógio que atrasa Não adianta O remédio que cura Também pode matar Também pode matar Como água demais Mata a planta Vai passar Vai passar Vai passar E se meu mal estar E se meu mal estar Na garganta E se meu mal estar 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 Ave coração, vamos falar Além daqui as ondas do mar Podem calar pra nos ouvir Só eu e você Ave coração, ei de guardar O que disser e ei de jurar Nem saberá o céu sequer Só eu e você Mas não venha com ar de mim Meu perdão já bateu com as dez Foi a golpes de penas sim E ser Deus entre infiéis Coração, ah, seu bel prazer Existe sem jamais viver Recoeante o destemor Nem sei o que sou com você Não conheço a sua verdade Nem um terço de sua mentira Obedeço a sua vaidade Com a vontade de saltar a ira E vou, vou mascando esta banda podre Sua lento desse vento em proa Numa boa diga como pode Ser meu rei, ser meu rei, ser meu rei Não conheço a sua verdade Nem um terço de sua mentira Obedeço a sua vaidade Com vontade de saltar a ira E vou, vou mascando esta banda podre No alento desse vento em proa Numa boa diga como pode Ser meu rei, ser meu rei, ser meu rei Ei, ei Ave coração, vamos falar Além daqui as ondas do mar Podem calar Pra nos ouvir Só eu e você Mas não venha com ai de mim Meu perdão já bateu com as dez Foi a golpes de penas sim E ser Deus entre infiéis Coração, ah, seu teu prazer Existe sem jamais viver Recoeante o destemor Nem sei o que sou com você Não conheço a sua verdade E nem um terço de sua mentira Obedeço a sua vaidade Com vontade de saltar a ira E vou, vou mascando esta banda podre No alento desse vento em proa Numa boa diga como pode Ser meu rei, ser meu rei, ser meu rei Ei, ei Não conheço a sua verdade Nem um terço de sua mentira Obedeço a sua vaidade Com vontade de saltar a ira E vou, vou mascando esta banda podre Eu vou mascando No alento desse vento em proa Numa boa diga como pode Ser meu rei, ser meu rei, ser meu rei Ei, ei Não conheço a sua verdade Eu não conheço Nem um terço de sua mentira E nem um terço Obedeço a sua vaidade Com vontade de saltar a ira E vou, vou mascando esta banda podre No alento desse vento em proa Respeite a minha dor Não cante agora Perdi meu grande amor faz uma hora O seu gesto é muito feio Você deve respeitar o mal alheio Eu também já fui feliz Até que um dia O luto envolveu minha alegria A minha mágoa quase deformou meu rosto Repare bem que não é povo meu desgosto Depois de tantos anos Perdi meu grande amor Não cante agora que é demais a minha dor Respeite a minha dor Não cante agora Não cante agora Perdi meu grande amor faz uma hora O seu gesto é muito feio Você deve respeitar o mal alheio Eu também já fui feliz Até que um dia O luto envolveu minha alegria A minha mágoa quase deformou meu rosto Repare bem que não é povo meu desgosto Depois de tantos anos Perdi meu grande amor Não cante agora que é demais a minha dor Respeite a minha dor Não cante agora Perdi meu grande amor Faz uma hora O seu gesto é muito feio Você deve respeitar o mal alheio Eu também já fui feliz Até que um dia O luto envolveu minha alegria O luto envolveu minha alegria O luto envolveu minha alegria Hoje torcinho não há maranhense Que nunca comeu No meu tempo de criança Eu gritava primeiro O papel é meu O papel é meu Mamãe Arroz de torcinho não há maranhense Que nunca comeu Arroz de torcinho não há maranhense O papel é meu No meu tempo de criança Eu gritava primeiro O papel é meu O papel é meu O papel é meu mamãe Oi Manoel Tinha ela Oi Manoel Tinha ela Milho ralado Leite, açúcar e canela Milho ralado Leite, açúcar e canela Camarão seco no azeite de coco Farinha d'água amarelinha Chega na pamonha Pabunha tá quentinha Chega na pamonha Que a papunha tá quentinha Tem milho verde fresquinho, sinhá Tem tapioca e arroz de cuchá Pimenta de cheiro Escabecha de tainha Pimenta de cheiro Escabecha de tainha Olha o Manoel Tinha ela Olha o Manoel Tinha ela Milho ralado Leite, açúcar e canela Milho ralado Leite, açúcar e canela Tem tambor de mina Tambor de piola E tem serena Tem tambor de mina Tambor de piola E tem serena Maranhão que coisa linda Maninho eu quero voltar Maranhão que coisa linda Maninho eu quero voltar Eu quero voltar mamã E tem mais Caldeirado e do Germano Solar do Ribeirão E peixe frito no olho d'água Ei Olha o Manoel Tinha ela Olha o Manoel Tinha ela Milho ralado Leite, açúcar e canela Milho ralado Leite, açúcar e canela Olha o Manoel Tinha ela Olha o Manoel Tinha ela Milho ralado Leite, açúcar e canela Que saudade Milho ralado Leite, açúcar e canela Olha o Manoel Olha o Manoel Tinha ela Milho ralado Leite, açúcar e canela Milho ralado Milho ralado Leite, açúcar e canela Olha o Manoel Ai que bondade Olha o Manoel Tinha ela Milho ralado Zambie, Zambie Amza Oh Zambie, Zambie Amza Oh Zambie, Zambie Amza Zambie, Zambie Amza Oh Zambie, Zambie Amza Oh Zambie, Zambie Amza Que souら que o to Elon Tinha elle Que bondade Que sou eOP Toda olan Zambie Que bondade Que suicide Que gostaria Tinha ela Tinha ela Zambie Que bondade Que sou eOP Toda olan Zambie Que burulê, que zola quinto lanza miê, que burulê Emojanganê, Emojanganê Emibuí, Emibuí Arretuê, Arretuê África do Zocaleto África do Zocaleto Gandalami, gandalami, congitobami Andofua, we, Tupia, 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 we, T Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 l A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL